Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda, telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais que vai a casa de um amigo ou coisa assim E eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro, um beijo na mão e outro em seu coração Já tenho as entradas de uma matinê que eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai pra outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim, aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim